Tem muita parte para quebrar antes de chegar aqui. Você achou algum caracol grande? Aquelas cascas de caracol? Achei uma lagosta. Lagosta? O que? Viva? Não. Só a casca. Os passarinhos pegaram e comeram. Ah, deixaram o resto. Deixou o resto. Vou levar uma pedrinha daqui, para poder começar a colecionar. Colecionar trechos de cada local. As algas. É bem fundido. É. Essa água é boa. Muito boa. Isso aqui é alga. Para quem não conhece alga marinha, quem nunca viu alga marinha, vocês que nunca viram alga marinha, está aqui. Galera, aqui, ó. Alga marinha. Olha que lindo. Você pode colocar na água essa câmera, Léo? Oi? Você pode colocar na água? Não. Cuidado. Alga marinha. Valeu. Caranguejinho. Ela se escondeu. Aqui, Léo. Valeu, obrigado. O pedrinho pequeno escorando. Ah, tá. É claro que não está, né, pedrinho? Não está, mas... Como é que ela entrou aí? Vê se ela está folgada aí. Está não, porque ela está apoiando mesmo. Está apoiando? E aqui está na quininha, ó. Olha aí. É ali, na quininha. Olha o caranguejinho. Cadrinha, show de bola. Redondinha. E tanto bater e rebater. São essas pedras aí que soltam esse pigmento preto que fica na praia. Aí, achei uma puã aqui, ó. Uma unha de caranguejo. Sei lá que merda. Acho que é. Cuidado aí, ô. Olha o caranguejo ali embaixo, ó. Tem o oriço também aí, ó. Olha o caranguejo. A timidade de dar é uma arrepiada, ó. Vai, bobo. Vai para dentro do buraco. Acho que tem um maior ainda aqui. Está escondido na caixa. Parece que tem um gigante aí debaixo. Tem lá, cara. Tem uma coisa que é meio molhada ali. Ele está aqui escondido aqui no cantinho. É, o clima não está muito bom para a praia, né? Mas, mesmo assim, está quente. Está meio abafado aqui. E está um outro futucano ali que não pegou o caranguejo. Ele não precisa mais não, rapaz. Deixa o bicho quieto aí. Você vai tomar e amarrar. Pô, velho, você vai querer tirar isso aí. Você está há milhões de anos aí, mas você vai querer puxar agora. Isso aqui é um caranguejo. Está aparecendo mesmo. Eita, está se mexendo ali? É. Está se mexendo todinho. E é um bicho grande, hein? O baixo. É. Deve ser a mãe daquele ali. Oh, oh, oh. O que é? Caranguejão ali. Caranguejo. Deixa o bicho quieto aí. Deixa o bicho quieto aí. A tiradeira vai ser muito justiça. Vamos aqui agora ver a parte que não tem pedra da praia. Aqui tem muito ainda, mas ali na frente não tem. Você vê que é uma região de areias vulcânicas, né? Olha que lindas as areias, ó. Está vendo? É uma areia grossa. Não é areia. É um monte de pedrinha. Interessante, ó. Um monte de pedrinha. Está bonita. Uma chuva para com ela. Legalzinho. Essa é a recordação. Praia Lareina. Uma pedra vermelha. Está bonitinha. Você vê. A areia aqui é uma areia de coloração escura. Se fosse no Brasil, essa coloração escura seria o quê? Esgoto, né? Como tem ali algumas laguas ali em Aruama que tem essa coloração escura. Mas aqui não. Isso aqui é de tanto essas pedrinhas baterem uma na outra e solta esses pigmentos e fica com essa coloração escura. Mareia vulcânica. Aqui já é possível tomar banho tranquilamente, ó. Tranquilamente. Mareia firme. Não afunda. O mar não está muito bravio. Não tem pedra no fundo. E também não tem tatuí. A água está em uma temperatura tranquila, não está gelada, igual geralmente é no Brasil. A água é muito gelada na Praia do Brasil. Praia seca lá, muito gelada. Aqui está tranquilinha. Pode tomar banho de boas. Aí, ó. Aqui dá pra cair. Só não vai muito lá pra baixo, hein? Só não vai muito lá pra baixo. Aqui dá pra cair. Aqui pode até tirar o chinelo, que aqui é tranquilo. Tem pedra, não tem nada, não. É até gostosa a areia, ó. Que delícia. É gostosinha? É. Uma ostra? Ah não, é uma... Ah, o que é isso? É uma ostra mesmo. Não, parece, né? Ou uma semente de alguma coisa, não sei. Tá. Cheio de troço perto. Não, parece ser uma casca de... Um caroço de algum... Algum troço. Não sei se fosse uma ostra, pessoa. Achar uma ostrazinha aqui. Delícia. Uma pérola dentro. É, estamos em Panamá, mas aqui não é o Mar Caribeio. Aqui é o Mar Pacificano, digamos assim. Do Pacífico. Poderia dizer que é a minha primeira vez no Mar Pacífico? No Mar do Pacífico? Acho que sim. Primeira vez que eu me banho no Mar do Pacífico. Eu sempre tomei banho no Atlântico, no Oceano Pacífico. Mar não, né? O Oceano. Primeira vez que tomo banho no Oceano Pacífico. Até hoje só tive experiência com o Oceano Atlântico. Por que você acha que treinam na praia? Os atletas. Que dá resistência. Pedra verde. Olha. Deve ser do povo aí, cara. Ele tá com... Ele descansou tudo. Deve ser daqui ele. Fica brincar de bola. Foi, rapaz. Foi. Quer brincar? Hein? Que tu queres? Quer brincar de bola, hein? Isso aí. Olha. Quer brincar de bola. Bola? Nossa, deixa. Ele não tem banco forte. Ele é pequenininho. Vai furar a bola como? Vai lá brincar com ele, pô. Ih, vai meter os dentes. Vai, já. É ruim, hein? É meu, rapaz. Ninguém tasca. Ih, vai furar o ótimo. Ah, pega. Você tá vendo que ele tá conseguindo furar, enfiando os dentes. Ih, rasgou. Qual o seu nome, bre? Hã? Vem cá. Vem seu nome. Vira seu nomezinho aqui. Corre, corre com isso na mão de mim. Cá, ô, ô. E qual é que é o seu nome? O nome dele é... O nome do dono é Tony Carlo, o nome dele é Mica. Mica. É ela. Mica. É igual do quadro aí, né, Marley? Eu vou pôr ver a gente. É mole. Arrumou um amiguinho, Mica? Queria botar chinelo, cara. Acho que seja desde aí, não. O quê? Acho que seja desde aí, não. É esse daqui, cara. Tem identificação, tem tudo. O nome do dono deve estar por aqui. O cachorro gostou da bola. Onde está? É? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Existe o som melhor do que o som da natureza? Às vezes a gente fica narrando aqui e tal, falando uma coisa, mas não tem som melhor do que o som da natureza. Dá pra fazer um cordãozinho, gostei. Um buraquinho e tudo. Legal, gostei. Essa que vai. Fazer um cordão com ela. Um buraquinho natural já. Eu tava procurando aqui uma casca de caracol, mas vai ser difícil. Nossa, tem cobertura aqui? Patrô ligando. Duas chamadas perdidas. Não pode ser sentado ali, se tem um nativo. Aonde? Aqui. Vou tirar uma foto com um nativo. Pera aí. Fica aí, fica aí, pô. Ah, você tá mandando pro zap aqui, pô? Isso aí. Desculpa, eu vou mandar pra minha esposa, isso é super legal. Legal. E aí, o que que tá achando? Sua primeira vez na praia de Panamá. Ah, diferente, né? O cenário é diferente. A parada é bem diferente. Não é o tipo de praia que tá acostumado no Brasil, né? Olha a visão daqui de cima. É uma parada diferente, né, meu irmão? Você veio aqui pra poder olhar uma parada que você nunca viu. Já tinha visto isso? Uma praia vulcânica assim? Uma parada muito louca. Já viu? A água é quente. Percebeu como é que a areia lá embaixo é? Não é assim uma areia assim. Ela embaixo é tudo pedrinha. Eu fico, puta, eu tô encantado que a água fica... Essa água tá brotando da onde? É, porque tá falando que tem mais água que sai daqui por debaixo da terra e entra lá. E a água é doce, eu provei. É uma água que infiltra pelo chão. E a água é quente pra caramba. É, tá mais quente que no Brasil. É o mar do Pacífico, né? É um outro tipo de mar. É o mar mais vulcânico. Sem contar que daqui pra cá tem... Tem... Tem o... Havaí. Pega a porta ali na minha casa nova que eu tô comprando. O que que tá lá, mano? Rapaz, você vai vai de a casa dos outros aí e vai tomar as porra, hein? Tá comprando? Bombeiro, não sei porquê. Bombeiro adora ficar trepado nos troços, ó. Patrão, né? Observatório. E aí, dá pra morar tranquilo? Sem estresse? Hã? Quer tomar um café? Quintalzinho. O problema é que tem muita areia no quintal. Tem que varrer todo dia, né? A gente vai agitar aos poucos, botar um pochilanato aqui. É. Dá aventura. Já tem até... Já tem até carro ali, ó. Tem até carrinho pra vocês dirigirem. É, para-brisa, de carro. É, ó. A janelinha é esperta, rapaz. Pode tomar tinta, uma reformazinha. O jogo. E o drone, não vai levantar, não? Aqui seria um bom local. Mas tá ventando muito. Mas lá embaixo tá maneiro pra levantar o drone. Vamos achar outra praia. Vamos embora. Vamos agora caçar a próxima praia aqui do Panamá. Essa é a praia Lareina. Vamos colocar... Ah, mas tá lento já. Tá lento já. Obrigado.